Tinha a voz que saiu, então ela não conseguiu. Olha. Eu poderia me agitar. O que eu vou me agitar. Mas sua presença. Eu poderia esconder. Com medo de não viver. Eu vou me agitar. 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 Boa noite, Adriana Madalena Boa noite, amores Como está aí na casa de vocês, na sua cidade? Porque aqui está um frio, uma chuva Bom, liguei a câmera para a gente interagir um pouquinho Peço desculpa para vocês pelo sumiço, mas é muita correria Porque às vezes não dá para a gente ficar ligando a câmera Mas peço desculpa, tá bom? Vou estar fazendo com esse friozinho um bolo de chocolate E vou fazer uma janta aqui bem rapidinho, tá? Então seja bem-vinda a essa live no bolos, boa noite A nossa live agora à noite ia ser de pão Porém o meu fermento acabou, tá? Então a gente vai interagir aqui com a jantinha simples mesmo, tá? E um bolo nega maluca, tá? Eu vou tentar subir aqui o tripé Não liga para os meus trajes porque está muito frio Neuza, boa noite, Ribeirão Preto Chovendo frio aqui também, Janete, boa noite Boa noite, amores, tudo bem? Aqui eu já tenho água fervendo, tá? Então vamos fazer nosso bolo nega maluca Vou pegar só um potinho aqui Tentem me esconder Ó, minha água está fervendo Vou passar a receitinha do bolo que eu vou fazer, tá? Vou fazer um bolo nega maluca com três ovos, tá? Vou estar usando o copo de requeijão Ione, boa noite aqui, está frio Porto Alegre Beijo para Porto Alegre Campinas também está chovendo e está muito frio Vou usar esse copo de requeijão, tá bom? 240 ml É... Vamos lá Vou estar utilizando três ovos, tá? Então... Eu vou fazer uma sopinha de mandioca Bem simplesinha, né? A gente não tem tudo que a gente gostaria de pôr Porque foi de última hora que eu resolvi Mas enquanto vai cozinhar a mandioca ali Eu vou adiantando aqui desse lado Ó Tenho aqui, ó Vou colocar três ovos Vou fazer esse bolo na mão mesmo Regiane, boa noite Linda, paz Linda você Meu amor Olha que medo de ter estourado o ovo ali Está podre Mas não estava Coloquei aqui, ó Na bacia, três ovos Tá bom, amores? Aí eu vou estar colocando Ó Vou estar mexendo um pouquinho Ó O açúcar está em cima Então eu vou estar colocando um pouco do açúcar aqui Ó O açúcar foi um copo e meio de açúcar Tá? O seu bolo não embatumar Ah, não tem noite Tudo bem, gata linda? Acabou de chegar Ó Aqui tem três ovos Tá bom, amores? É um bolo assim Aquele bolo da vovó Nega maluca O bolo que a minha mãe fazia Tá, gente? Então O seu bolo não embatumar Você coloca o açúcar O ovo, tá? Mexe Aí agora É... Desculpa Eu vou colocar o óleo Que é cento... Cento e sessenta de óleo Vou colocar aqui Vou continuar mexendo Tá? Ó Mexe, 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 mexe Mexe bem Edinelia É isso? Boa noite, meu amor Então aqui eu coloquei Três ovos Cento e sessenta de óleo E aqui tem um copo e meio de açúcar Estou usando o copo de requeijão Tá bom? Vou tá acrescentando O chocolate Cinquenta por cento Vou tá utilizando aqui Três colheres de sopa Ó E vou mexendo E aonde que a água quente entra nisso? Vai entrar agora Tá? Ó Pati, se eu quiser usar o Nescau Pode? Pode, tá? Pode tá usando um copo de Nescau Tá bom? Ó Você vai fazer assim E agora Tá? Você vai tá acrescentando aqui Água fervendo Tá? A minha água já ferveu Tenho aqui duzentos ml de água fervida E vou jogar nessa mistura E vou mexer Ó Não vai embatumar Não vai pesar Não vai cozinhar os ovos Você faz dessa forma Pega a água fervendo E já coloca aqui Da forma que eu tô ensinando Ó Neuza, tá travando Para amores Porque tem cliente Mandando mensagem Ó Então aqui O que que eu coloquei? Tá? Coloquei três ovos Cento e sessenta ml De óleo Coloquei um copo e meio De açúcar Tá? É Tô usando A Tô usando um copo de duzentos e quarenta ml Aquele de requeijão Ai gente Tá travando muito Tem gente Tem gente Mandando mensagem É a cliente Por isso que tá travando Vamos ver se Ele vai Tranquilizar Agora eu mando mensagem Pra cliente Depois Ó Duzentos ml De óleo Ai Olho Colocar dela Nunca ficou fofinha Mas faz assim Que vai ficar É Perdão Cento e sessenta ml De óleo Duzentos de água Tá? E eu vou utilizar Dois copos e meio De farinha de trigo Dois copos e meio Lembrando Se você usar Uma xícara De duzentos ml Se não tem um copo Você vai usar ela Pra toda medida Ok? E aqui ó E três colheres De sopa de chocolate Cinquenta por cento Eu utilizei Eu vou colocando Um pouco E vou mexendo Ó Ai Pathy Eu não tenho Batezeira O que que eu faço? Me socorre Faça assim Tá? Faça assim Que o seu bolo Não vai ter problema Ó Ele tá líquido Você vai jogando A uns poucos Não joga tudo De uma vez Que ele vai encher De bolinha Pathy Eu não tenho fuê Faz com garfo Tá? Pega um garfinho E mexe com garfo Tá? Ó Vai mexendo Vai colocando um pouco Lembrando que a farinha Não tem farimento ainda Esse bolo é muito gostoso Gente Faça Dá até pra vocês Fazerem bolo No pote com ele É a delícias da mama Beijos meu amor Ó Mexe bem Ele fica bem fofinho Tá? Gente Não joga tudo De uma vez Olha Boa noite amores Desculpa Acabou a energia Aqui Tá? Acabou de dar um apagão Você roteou a Bela? A Isabela A Isabela roteou Com meu outro celular Então até a internet Voltar Ligar Aí eu voltei com vocês Tá ok? Tá dando pra vocês me ouvir? Manda um coraçãozinho Um joinha Que tá ok? A Célia Boa noite linda A paz do Senhor Jesus Deixa a benção Obrigada Minha linda Ó Olha a massa Gente Ó Aneus assim Ai Perdão Ó Olha isso Olha que massa Perfeita Gente ó Olha isso Faça na casa de vocês Ó Não usei Batedeira Não usei Listicador Dá pra fazer Listicador Dá pra fazer Listicador Mas dá pra você Fazer na mão E ficar um bolo maravilhoso Siga esse passo a passo Aí Tá amores? Ó Olha isso Tá? Vânia Boa noite Linda Que amo Amo também vocês A Neuza Andrade Vai estar no Youtube? Vai? Vai estar assim Com a jantinha Que eu vou fazer Mas vai estar lá Eu vou colocar Bolo nega maluca Tá bom? Ó gente Ó Olha amores Peço perdão Por ter caído a live Ó Vamos pra receita Tá bom? Quem entrou agora Seja bem vinda Compartilha Deu um apagão aqui Mas já voltou A receita Selma Boa noite Minha linda A receita É três ovos Um copo e meio De açúcar É Dois copos e meio De farinha de trigo 160ml de óleo 200ml de água Fervendo E uma tampinha De porroial Tá? Que o porroial A gente vai colocar Agora Eu utilizei O copo De 240ml Tá? Aquele de requeijão Então você usa Como medida Vou virar aqui Vou colocar aqui Ó Ó Uma tampinha Tá? Tá dando pra vocês ver? De porroial Ó Vou mexer Ó Tem muita gente Que compra Bolo de caixinha Por não saber Fazer o bolo Tá? Caso você usa Caso você Fica nescau Na sua casa Você vai utilizar Um copo De nescau Não vai alterar No sabor É Não vai alterar No açúcar Pode ficar tranquilo Se você tiver Aquele chocolate Asado Chocolate Não Aquele chocolate É Três corações Também que tá maravilhoso A Neuza Perguntei Cadê a família Tá tudo bem Meu querido Tá aqui Minha esposa Tá trabalhando A margarida Tá chovendo Aí Tem um barulho Ah É a panela de pressão É Daqui É Daqui Mexe bem O meu fogo Já tá Prequecido Ó Olha que massa linda Cheira a forma Ó Ai Tinha a farinha Fica Fica Tinha Tão Um pouquinho Uma farinha Cara Gente Tô 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 Olha a nossa Tô A salete Boa noite De concórdia Beijo Meu amor Vânia Que linda Essa massa Maravilhosa Você que não sabe Fazer massa Negra maluca Com água Fervendo Gente Desculpa Ela fica melhor Do que com leite Tá O leite Fica muito bom Também Mas eu adoro A massa Negra maluca Ó Tá Vem aqui Ó Tá Vou cabir No meu forno E deixar Achar Ok Eu coloquei O chocolate 50% Tá bom Meu Já Agora O que que eu vou fazer A minha mandioca Tá cozinhando Tá Meu esposo Tá Ai desculpa Meu esposo Tá vendendo Mandioca E o meu Pinhado Também É E aí A mandioca Derrete na boca Maravilhosa Aí Como eu não tenho Muita coisa Pra fazer Aí eu vou fazer Uma sopinha De manjota Então vamos lá Eu vou fazer Um pouquinho De arroz Que eu já vou Deixar pra amanhã Com o almoço Tá A Thalete Falou que me adoro De coração Ô meu amor Beijos Gata Ó Então vamos lá Eu gosto de fazer Comida com banha Mas o meu A minha banha Acabou Então vou pôr Um pouquinho De óleo Devia ter colocado O azeite Né Ó Meu alho Já tá Nem sei que eu tenho Mais alho E aí Então Eu vou pôr Eu vou pôr Um pouquinho aqui Ah, Vânia, que delícia Sopa de mandioca, adoro Só um, isso mesmo Ai, olha, gente, eu adoro também Gente, eu não amo arroz Eu não sei vocês Mas quando o arroz, assim, eu compro um arroz melhor, né Eu não gosto de comprar muito arroz em promoção, assim, interior Porque ele tem vários problemas Eu tenho esse problema com arroz Mas quando eu compro a marca que eu gosto, eu não lavo Não sei vocês A Neuta falou que já deu 40 minutos de cozimento Deixa lá ficar mais um pouquinho Porque eu quero ela mais molinha Apesar que já deu tempo, né Eu vou desligar, assim Mas a sopa eu gosto de ir bem desmanchando mesmo Ó Só tritado aqui no arroz Aí eu faço o arroz daquele jeitinho, sabe? Duas etapas Gente, eu acostumo, sabe? Ó Eu vou trazer bastante receitinha pra vocês com manjota Tem um pouquinho de água Tá um cheirinho Só isso, tá? A Vânia Eu também não lavo Se lavar não faz bem Antigamente só tinha que lavar Antigamente é verdade mesmo Mas tem gente que fala que não lava a porquice Então, fazer o que, né? Eu não lavo Ó Vou colocar meu arroz lá na parte de trás Tá? Aqui, ó Vou deixar aqui E aí eu vou vir aqui E vou Já tem um pouquinho de alho aqui Mas eu vou colocar também Ó Foi uma pauleira esse final de semana A Neuza Bolinha de mandioca Vou trazer várias coisas com mandioca Pra vocês Vocês vão gostar muito Final de semana foi muita correria Foi doideira, na verdade E aí eu não consegui gravar pra vocês A vontade era de gravar Mas era muita bagunça E ao mesmo tempo eu tinha encomenda Eu tinha que limpar a bagunça E aí eu já não tava mais Com pique pra gravar Porque você tem que tá com pique pra gravar, né? Porque você tem que dar atenção Pro público, né? Pra você E aí quando eu terminava de limpar Aí eu tinha que Fazer uma encomenda Ou fazer alguma entrega E aí foi bem corrida A Edna, nossa Se eu não lavar Acho que eu não consigo comer Acho que é costume Mas eu acho que é costume mesmo Mas você sabe que eu vou falar uma coisa Se comprar um arroz inferior Daquele que eu uso Se não lavar eu não consigo comer Me dá nojo Você acredita? Eu não sei explicar não, gente A gente ganhou um arroz Ah, não Uma vez a gente ganhou um arroz Uma cesta E também a gente comprou no mercado Tava super em promoção Aí eu falei pro Rafael assim Eu, Rafael, só compro arroz Agora é bom mesmo Porque eu falei assim Não, a gente mede A gente tem que trabalhar tanto A gente tem que comprar o melhor Eu falei assim É verdade mesmo Aí chega no mercado Tem aquele Por causa de dois, três reais Você compra mais em conta E a gente comprou o arroz Gente, que misericórdia Não ia, não ia Lá veio o arroz Ele ficou meio soltinho Mas ainda não tava legal Gente, quem inventou isso daqui É um gênio Vou falar pra você Isso daqui É uma benção de Deus Ó Vou ligar aqui no fogo Gente, é bem simplesinho Ah, simplesinho A nossa A janta que eu vou fazer Então não liga não, tá? Não vai ser nada de Muita coisa Ó, vem um pouquinho aqui Ó, vou pôr com o arroz E vamos fritar aqui Vamos ver a mandioca? Ai, riu a minha mão Deixa eu tirar esse pote daqui A Neuza disse que temos que lavar tipo um Lavar tipo um calco A Salete falou que tem um também desse Ó Tá dando pra vocês verem aqui? Deixa eu ver Eu tô sem luz aqui Gente, eu tô péssima de tripé, viu? Vou falar pra vocês Pela misericórdia divina Ó Fritei o alho Aí eu vou vim Com um pouquinho de Coloral Tá? Vou mexer aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui também Um pouquinho de curry Eu gosto de colocar molho Mas não tem Eu vou Ó como que vai ficar Ó Bem molhinha mesmo Na verdade eu gosto de fazer com um monte de coisa, tá? Mas não tem Eu vou fazer assim Só vou pôr umas asinhas no meio ali Vou fritar ela separada Ó Acalhando Pela sua presença Ó Eu vou colocar aqui Ela já tá mole Então vai ser bem rapidinho Né? Ai que delícia Ó Tá? Aqui eu vou fritar a coxinha Com asinha Esqueci, né gente? Cabeça oca minha Então aqui eu vou dar uma Abaixadinha Deixa eu ver Vou dar uma Ó Ó Vou deixar aqui Separadinho Vou vir aqui Aqui Atraí Pela sua presença Não me deixou Pela sua Vou pegar aqui, ó, a minhazinha, tá temperada, tá? Ó. Ó, 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 ó. A Neuza, última vez que eu coloquei leite com cremoso, couve, quinoa, etc. Aqui é do... Ah, é bom demais, né, gente? Ah, tudo que... Acho que tudo com batata, mandioca... Vou jogar um pouquinho de floral aqui, pra ele ir fritando junto. Ó. Ó, daqui a pouco o arroz tá pronto, ó como que eu deixo o arroz. O bolo não tá bom, não. Ó, o arroz tá quase seco, deixar mais um pouquinho. Ó. Aqui eu vou deixar dar uma fritada, tá? Porque a mandioca já tá pronta, mas a coxinha tem que... Ó. Vamos deixar aqui, ó. Fritando. É, eu vou ver se eu faço a cobertura agora, pra ser mais rápido, ó. Vou desligar a panela do fundo e vou abrir aqui, ó, pra sair um pouquinho o arzinho, tá? Deixa eu ver o bolo aqui. Ó, daqui a pouco o bolo vai tá bom. Então, pra gente finalizar a live daqui a pouquinho, tá? A gente vai fazer... Vamos fazer a cobertura. Ó. Tirar aqui. Gente, eu não recomendo fazer com o nescau, tá? Ai, que o nescau não perdeu com o toque, tá? Com o toque, corrigindo. Com o nescau pode, eu não aconselho fazer com o toque. O toque é muito doce. O forno, eu coloquei ele agora a 200 graus, tá? Você coloca pra prequecer. Ó. Depois, quando você colocar o bolo passado, depois de alguns minutinhos, você coloca em 200 graus. O tempo de assar, às vezes vai de 25, 30 minutos, às vezes fica até um pouquinho mais, dependendo do seu forno, tá? Então, vamos lá. Colocar aqui. Atraindo-nos pela tua presença. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. A Neuza, cheirinho, tá bom. Ó, deixei cozinhando aqui rapidinho. Daqui a pouco a gente finaliza o arroz. O bolo tá quase pronto. E vamos agora para a cobertura. Peraí que eu vou... Pegar aqui o açúcar. Ó, eu vou usar um copo de açúcar, tá? Lembrando que eu tô fazendo bolo junto com comida, porque é pra casa, tá? E aí não é pra cliente nada, porque quando faz pra cliente não pode ser misturado assim. Ó, um copo de açúcar, que eu vou tá colocando aqui. Opa! Vou tá colocando aqui, ó, meu chocolate já tá acabando. Então, eu vou colocar um... Dois... Vai dar três colheres, não deu muito cheia. Mas é esse que tem, você pode colocar três colheres bem cheia, tá? Seis colheres de leite. Cinco... Seis colheres de leite. Duas colheres de margarina. Uma... Duas... Deu pra anotar? A receitinha. Então, aqui eu utilizei, para cobertura, um copo de açúcar, 240 ml. Três colheres de sopa de chocolate, eu tô usando 50%, se for 30%, mesma coisa. Se for Nescau, pode usar uma xícara, tá? É... Só que você coloca com a colher bem cheia, eu não tinha bem cheia. Três colheres de margarina. Três... Não, duas, perdão. Duas colheres de margarina. Seis colheres de leite, tá? Ó. Peraí que eu vou ligar o fogo. Deixa eu só pingar um pouquinho de água aqui. Peraí que eu vou ligar pra cá. E vamos aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no bolo. Vou abrir o bolo aqui um pouquinho, tá? O bolo... O bolo não, o forno. Ele tá mole no meio. A Neu falou, o fogo do seu fogão é bom, hein? É, Neu, é maravilhoso. Ó, amores, ó. O meu bolo deu uma afundadinha porque eu enfiei o garfo no meio, mas não tem problema não. Ó, vou dar uma segurada aqui na cobertura por conta do bolo. Tá? Porque senão vai ficar pronta a cobertura e eu vou acabar perdendo o bolo ali. A cobertura por causa do bolo não tá bom. Ó, vou colocar água aqui já. Segunda água no arroz. Eu faço arroz assim, ó, em duas... Tá? Ó. Vou tampar e ele fica bem soltinho, tá? Pode? Quem gosta de colocar, pode colocar sim. Deixa eu tirar minha cobertura aqui pra não pegar alho, cheiro de alho, né? Tô achando que eu vou ter que colocar em outra cor nela. Não sei. Deixa eu ver. Sirlei, boa noite, minha linda. Eu acho que vou dar uma selada nesse frango, porque a Bela não gosta de frango falido, não. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, colocar um pouquinho de óleo. Vou colocar aqui, ó. Vou dar uma seladinha. Aqui, ó. Vai dar uma selada, porque ele tá bem branquinho. E ela não gosta. Tá uma beleza, tá aí. E aí E aí E aí E aí Aqui, ó, deixa eu tentar aqui agora Um azeite aqui Meu fogão virou uma beleza Ó, vou colocar A hora que fritar, eu vou colocar as coxinhas aqui, ó Aqui no meio, tá? Vou deixar ela fritar um pouquinho Uma olhadinha no bolo Ó, só mais um pouquinho Eu acredito que já deve estar quase bom A minha, eu vou tentar finalizar antes de acabar Porque minha bateria tá Tá, é... Tá acabando Deixa eu ver se já Assou O meu bolo já está pronto, tá? Vou deixar mais um pouquinho aqui, ó Mostrar aqui pra vocês A margarida aqui no sul, Santa Catarina É bem caro Essa parte de frango Pois é muito usado no espeto Afeitivo Ah, é muito bom mesmo Ó Coloquei aqui, tá? Pra fazer a cobertura A hora que ele começar a ferver, eu desligo Tá? Porque eu não quero ele muito durão Ó A receita vai estar disponível no canal Ó Deixa aqui fritando Vou colocar a parte para cá Deixa eu ver A hora de começar Dá uma fervida Deixa uns minutinhos e já desligo Ó Tá fritando aqui Nosso arroz está quase pronto já Tá? E aí eu já vou retirar nosso bolo Colocar aqui, ó Em cima da pia Ai, vai desligar a live Senão eu vou conseguir mostrar o resultado Não, vai descarregar aqui, ó Amor, isso que está dando para vocês verem Coloca a carregadora aqui, Bela Coloca a carregadora aqui Ó, que vai desligar Não, põe aqui, ó Eu já põe aqui Pode, pode, pode Pode tirar, Bela, não é? Pode tirar Amores Olha isso O telefone está descarregando Está dando para vocês verem Ó Aqui eu já tenho a cobertura, tá? Ó Ó o bolo, que fofinho Está dando para vocês verem Ó Muito fofinho Vou jogar aqui, ó Ó Joga aqui a minha calda É assim A gente faz comida Faz bolo Faz tudo ao mesmo tempo A gente que é dona de casa Lava a louça Põe a roupa para lavar Roupa para estender Ó A Margarida, pelo lado Adorei sua calva de corte Eu ganhei de presente de uma seguidora Da Elza Ó Ó Ó Está dando para vocês verem Está fritando aqui Para a gente finalizar Ó Vai esfriar Vai esfriar, tá amores Esse é o bolo Ó Bolo nega maluco Ele vai esfriar Depois eu vou postar para vocês Cortadinho Tá bom Espero que vocês tenham gostado Da nossa live Da nossa correria Correria de mãe Agradeço Todos vocês que estiveram aqui comigo E que papai do céu E que papai do céu abençoe a vida de vocês Grandemente Lembrando que a receita vai estar disponível no canal Tá bom Se você é mãe, dona de casa É... Como eu Deixa seu joinha Deixa seu gostei Se você se vira nos 30 como eu Faz essa delícia Que você vai se apaixonar A receita vai estar disponível no canal do Youtube Um grande beijo no seu coração Fica com Deus E tchau, tchau Tchau